Um, dois, três... O sertanejo completou 38 anos no último dia 13. Passou o aniversário internado no hospital. Perdi a namorada de 200 reais... O parceiro dele, Kleber, recebeu o repórter Paulo Henrique Santos no escritório da dupla. É um momento difícil, sem dúvida. Kleber conta que a última vez que viu Cauã foi no dia em que ele foi internado. Ele me falou que tinha tido dois dias de febre e já ia entrar no terceiro dia de febre. E eu falei com ele, Cauã, você tem que procurar um médico, cara. Isso aí pode ser Covid e pode comprometer seus pulmões e tal. Mas ele, Cauã, sempre foi muito alto astral, acredita que tudo vai dar certo. Acho que ele acreditou que a doença não fosse evoluir a esse ponto, né? Tão grave. Claro que ninguém esperava, ele não esperava, porque ele é atlético, né? É um cara que tem um físico bacana, joga futebol, malha. A relação entre eles não é apenas profissional. Kleber e Cauã são amigos de infância. Eles se conheceram em Seres, cidade a cerca de 180 quilômetros de Goiânia. Há quatro anos, o Domingo Espetacular foi até lá saber mais sobre a dupla que estava despontando no cenário musical brasileiro. Meu pai era diretor de uma escola estadual que o Kleber foi estudar lá na escola, na cidade de Seres. E muitas das vezes eles ficavam lá em casa, ele e o parceiro dele. Na época, Kleber falou do momento mais difícil da carreira até então, a perda do primeiro parceiro musical. Inclusive eu não queria mais cantar, assim, fiquei muito tempo parado, né? E até achei que música já não era mais pra mim. Com a internação de Cauã e o agravamento do estado de saúde do parceiro, é como se Kleber revivesse um pesadelo. E quando o Cauã foi pra UTI, rapaz, fiquei bem desesperado mesmo, sabe? O Cauã é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa importante na minha vida. E eu fico com o Cauã muito mais do que eu fico com a minha família. O escritório da dupla funciona neste prédio em Goiânia. Está fechado há mais ou menos cinco meses por conta da pandemia. Eventualmente, o Cauã vinha aqui pra resolver algum problema. Mas da última vez que esteve aqui, não estava se sentindo muito bem. Tanto que esqueceu de levar essa encomenda que ele estava esperando. No mesmo dia, o cantor fez o teste para o coronavírus. E o resultado deu positivo. Com febre alta, Cauã deu entrada em um hospital de Goiânia. Estava acompanhado da namorada Mariana, que também testou positivo para a Covid-19. Tudo certo por aqui. Repare que o cantor parece abatido, cansado. Naquele dia, segundo publicação nas redes sociais da dupla, ele já estava com 50% dos pulmões comprometidos. Cerca de 24 horas depois, uma tomografia mostrou que os pulmões do artista já estavam com cerca de 75% de comprometimento. Cauã foi levado para um leito de UTI imediatamente. Gente, nós estamos aqui confiantes, não é mesmo, amor? Sim. E ele está bem, não é mesmo, amor? Sim, sim. A namorada dele foi liberada para seguir o tratamento em casa. Fernando é o irmão mais velho do Cauã e médico. E viajou de Rondônia, onde mora, para acompanhar o cantor no hospital. Tendo passar apenas notícias boas, relembrar histórias da infância, contar umas piadas, colocar umas músicas para ele ouvir. Porque boa parte do dia ele fica com a máscara de veneno no rosto, então ele apenas me escuta. Ele escuta o que eu estou falando, ele concorda, ele faz sinais de positivo. Fernando sabe bem do drama que o irmão vive hoje. No mês de julho, ele também se contaminou com o novo coronavírus. Ficou uma semana na UTI. Fé em Deus, em breve vou estar em casa e daqui a pouco trabalhando de novo, combatendo essa pandemia. Ele conta que foram dias de angústia e desespero. A falta de ar é horrível, né? Eu, quando estava na UTI, teve um dia que eu fiquei paradinho, só mexia os olhos. Porque qualquer movimento que eu fizesse, a falta de ar piorava, já estava muito intensa. Nos dias que ficou na UTI, o médico fez uso de uma máscara especial que fornece oxigênio 24 horas por dia e exercita os pulmões. É um procedimento usado para tentar evitar a intubação, o mesmo usado agora em Cauã. A intubação orotraqueal é um procedimento muito invasivo. Deixa o paciente completamente dependente de um respirador mecânico ou de um ventilador mecânico. A pessoa fica inconsciente, incômoda. E esses dois procedimentos, esses dois dispositivos que ele está utilizando, o paciente fica acordado, fica presenciando tudo, pode contribuir com o tratamento. E não foram só os dois irmãos que se contaminaram na família. O pai e a mãe deles também testaram positivo. Meus pais estavam isolados numa chácara há cinco meses, havia cinco meses. E estavam tendo contato com praticamente ninguém, só chegavam compras, chegavam algumas coisas que eles pediam ali pela internet. E acabaram contraindo aí a Covid. O pai, João Luiz Máximo, piorou na sexta-feira e foi internado na mesma UTI, onde está o filho. Kleber também se contaminou no mês passado, mas ao contrário de Cauã, ele ficou praticamente assintomático. Eu senti um pouquinho de dor de cabeça, sabe? Como se fosse uma sinusite, algo assim. Mas rapidamente passou. Kleber conta que desde que Cauã foi levado para a UTI, tem recebido o apoio de vários artistas. Agora mesmo eu falei com os nossos amigos César Menotti e Fabiano, João Neto e Federico, várias duplas que ficam muito preocupadas com o Cauã. O Marrone ama o Cauã, ele fala comigo direto, né? O Gustavo Lima falou comigo, desejando melhoras para o Cauã. Bateu de frente com a solidão. Anselmo Troncoso é diretor artístico, dirigiu quatro dos DVDs da dupla. A voz do Kleber e do Cauã tem um casamento perfeito, né? É um dos diferenciais de outras duplas, né? E a gente espera aí que o Cauã se recupere o mais rápido possível. A gente está em oração. Na internet é grande a mobilização dos fãs da dupla, todos mandando mensagens de apoio e desejando boa recuperação. A namorada de Cauã, Mariana Gomes, diz que tem repassado as mensagens ao cantor. Eu tenho passado as mensagens para ele, citado o nome de vocês. Tenho dito assim um por um e o coração dele se alegra muito em escutar todo esse carinho. Mas Kleber conta que viu os dois lados da moeda. Além do carinho dos fãs, ele também sentiu de perto o ódio de algumas pessoas. Tudo por conta desse vídeo que foi divulgado nas redes sociais quando o Cauã já estava na UTI. Kleber explica que a gravação foi feita em março, em outro contexto, quando ninguém ainda entendia os perigos reais da doença. O Cauã é uma pessoa muito brincalhona e tal. Eu acho que ele não teve maldade naquele momento. Acho que ele foi infeliz na brincadeira, mas eu tenho certeza que, pelo que eu conheço do Cauã, da integridade dele, ele não vai ter dificuldade nenhuma em se retratar. E se não bastasse todo o sofrimento dos amigos e da família, golpistas também quiseram se aproveitar da situação. Nem o escritório, nem a família tinha feito nenhuma vaquinha, nenhuma arrecadação para o tratamento do Cauã. A família e o escritório da dupla divulgaram uma nota garantindo que não precisam de dinheiro para bancar o tratamento. Cauã está internado em um dos melhores hospitais de Goiânia. Cleiton, empresário da dupla e irmão de Kleber, diz que são muitos projetos em andamento. E todos dependem da recuperação total de Cauã. O nosso escritório, a gente expandindo, com mais de 50 funcionários, as coisas só caminhando bem. E que ele volte com mais saúde, para que a gente possa articular junto e seguir nossos sonhos juntos. Por enquanto, a voz de Kleber é solo. É uma minha, outra dele Se Deus fez outra de você Mas ele espera que logo, logo, a outra metade dessa dupla estará de volta. É uma minha, outra dele E me diz para sempre